Com continuidade aos comandos de construção do AutoCAD, vamos mostrar alguns comandos de visualização. Logo aqui em cima nós temos o comando PAN, é uma mãozinha. Acessando esse comando e pressionando o botão esquerdo do mouse, nós podemos movimentar o projeto em relação à tela. O Enter ou Esc finaliza o comando PAN. Outro comando de visualização é o comando ZOOM, comando ZOOM REALTIME. Esse comando deverá ser executado movimentando o mouse de cima para baixo, nós nos afastamos do projeto e de baixo para cima nos aproximamos do projeto. Novamente o comando ESC ou Enter e finaliza o comando. Outro comando de visualização é o ZOOM WINDOW. Nós acessamos o comando ZOOM WINDOW. Você clica com o mouse abrindo uma janela em uma região onde deverá ser aproximado. Um clique com o botão esquerdo, outro clique com o botão esquerdo também. Nós iremos nos aproximar daquela região. Logo ao lado nós temos o comando ZOOM ANTERIOR, que é o ZOOM PREVIOUS. Eu clico e retorno ao ZOOM que estávamos anteriormente ao comando ZOOM WINDOW. Novamente, ZOOM WINDOW. Movimento o mouse para a região onde eu quero me aproximar. Dou um clique, abro o mouse, outro clique. Para retornar ao ZOOM ANTERIOR, o ZOOM PREVIOUS retorna ao ZOOM ANTERIOR. ZOOM ANTERIOR.